Olá, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar com você as características da câmera de segurança Wi-Fi IM5 da marca Intelbras. Se você deseja monitorar sua propriedade de qualquer lugar via smartphone, não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? Manter a casa, condomínio ou ambientes comerciais seguros não precisa mais ser uma tarefa difícil e incômoda. A câmera de segurança Wi-Fi externa é possível monitorar fora de sua residência de onde estiver, a partir de aplicativos de celular. Essa câmera de segurança externa Wi-Fi IM5 da marca Intelbras foi desenvolvida para cuidar de sua residência e de sua família mesmo quando você estiver ausente. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações. Esta câmera possui visão noturna de até 30 metros e alta tecnologia que garante imagens claras mesmo no escuro. Com o microfone embutido, escute tudo o que acontece do lado de fora de sua casa e tenha um monitoramento muito mais completo. Além disso, tem proteção contra chuva e poeira e multi armazenamento. Agora vamos ver uma rápida apresentação dessa câmera. Vamos conferir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Portanto, esse é um produto perfeito para você, que deseja monitorar sua propriedade de qualquer lugar via smartphone e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando essa câmera de segurança Wi-Fi externa e desfrutando de todos os benefícios que ela oferece. Para você adquirir a sua, vou deixar o link do site da Amazon aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Beleza? Eu me disperso de você e até o próximo vídeo. Boas compras! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.